No castelo Despaço no velo de azul e mar À rimeira encosto a cabeça Almofada da cama do techo Com lençóis bordados à presa Na camparaia e um beijo Lisboa menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que matarás à porta, ternura Cidade aponta o luz, bordada Toalha à beira-mar, estendida Lisboa menina e moça, amada Cidade mulher da minha vez No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha e sorri És mulher da rua E no bairro mais alto do sol E no bairro mais alto do sol Mas diz doença mais Já fiz em Cancáias bola, Aguita distribui-te e um beijo Cidade por minhas mãos de espelho Lisboa, medida e moça namada Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida